Música Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas crêi coragem Minha vida te pergunte Não preciso mais do céu, talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar, tentando não chorar Então escuta agora Agora Eu entrego em suas mãos e peço a Deus O coração que me devolve o seu amor Agora Com a força da paixão, facilitar o coração e chorar O meu corpo te procura e meu desejo Que é você agora Agora Eu não tenho pra sair, eu vou te dar na minha cura Então demora o seu amor Lindo Pensa em tudo que foi bom Eu te faço e eu vou estar a um coração Te prometo e te faço meu eterno amor Agora Sei que passo te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar, tentando não chorar Então me escuta agora Agora E eu me tremo em suas mãos E peço a Deus no coração Que me derrubo o seu favor É a força da paixão que faz E dá no coração que chora O meu corpo te procura e meu desejo Que é você agora Agora Eu não tenho outra saída Eu tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora E sei tudo o que foi bom Eu te peço o coração e mora Te prometo e te faço Meu eterno amor Calma pra vocês Calma pra vocês Calma pra vocês Calma pra vocês Bonitinho demais, né? Boa noite, beijo